Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Paranaguá acompanhando a manobra de um navio, um navio granelheiro. Esse navio aqui que a gente está vai atracar a bombordo no porto de Paranaguá. Esse aqui é o porto de Paranaguá. A gente está chegando aqui no local de atracação. Esse navio aqui vai carregar 50 mil toneladas de açúcar. Não é 50 toneladas não, é 50 mil toneladas de açúcar. Agora o prático vai começar a fazer a manobra de atracação. Naquele local ali. Esse aqui é o porto de Paranaguá. Lá é a baía de Paranaguá.